O presidente do Mato Grosso mais famoso do Brasil, Cláudia Tibera! Libera! 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 O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? O que você faz e não é o que você tem? Já está chegando a hora Já está chegando a hora Já está chegando a hora Já está chegando a hora